Fala galera do canal, sou o amigo Cowboy por aqui E hoje eu estou aqui mais precisamente No terminal hidroviário de Belém E vou tirar uns dias de descanso lá na ilha do Marajó A maior ilha hidrográfica, hidromarítima do mundo E a maior ilha costeira do Brasil Mais precisamente em Suri A minha embarcação já está chegando ali agora Então vou tirar uns dias de descanso lá Passar uns 3 dias lá, depois eu volto para Catabelém Tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom E aí galera, já estou aqui embarcado já Pego essa lancha, é muito luxo Meu irmão, eu não estou entendendo No caso meu assento é aquele ali, o 5C Que é no meio Mas como a lancha está meio vazia Eu encostei aqui para pegar o carregador Nossa querida Belém já ficando para trás Mas precisamente umas duas horas Às duas horas e meia De Belém Assouro E a primeira parada em Salva Terra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, já cheguei aqui na ilha Eu tô aqui com o seu, qual é o seu nome? O Rivaldo, mais conhecido por Tiririca Seu Rivaldo, mais conhecido como Tiririca, não é isso? É Ele aqui faz uns prédios aqui na ilha Sempre leva a galera aí pra praia Faz os prédios aqui dentro Pesquiro, Barra Velha, Cajuuna, Céu É isso aí, mano A galera aí, ó Vocês sabem meu vídeo aí Eu não sou turista, né Eu sou também, como eu trabalho no ramo de transporte Então eu sempre dou valor na galera aí Que trabalha em todos os tipos de meios de transporte Falou galera, tudo de bom Pensa numa brisa gostosa Que tô aqui curtindo aqui na praça Lá atrás tá o búfalo ali, tranquilo Só de boa, peraí, deixa eu dar um zoom nele ali É muita onda E ali o Expresso Golfinho que eu vim Top essa lancha, mano Bem bolada Bem bolada DJ Alan Matos Alan Matos Não vale copiar Agora eu vou no búfalo, no búfalo do marajão Agora eu vou no búfalo Tô aqui tomando minha geladinha Relaxando Olha que tal Vou fazer uma filmagem pra vocês Ouvida boa Na manteiga Eu vou botar aqui Aquela refeiçãozinha básica Filé de pescada Fritas Farofinha nativa Que eu adoro Vinagrete É verdade, é nóis Igual a gente quando está esperando Cargar lá em São Paulo A galera tudo na expectativa Eita nóis É meu irmão Janeiro em primeiro é foda Está ruim de carga O urubu malandro foi passear lá no Marajó Comeu de tudo Mas vivia numa tristeza só O urubu lhe perguntou O que se passa compadre Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou pop está No meio da malandragem Fico bem na foto Nas entrevistas e na reportagem Búfalo no Búfalo no Búfalo do Marajó Agora eu vou no Búfalo no Búfalo do Marajó Tem gatinha pro badalação Esse é o Búfalo Agora eu vou no Búfalo no Búfalo do Marajó Agora eu vou no Búfalo no Búfalo do Marajó Vem tremendo Vem tremendo Vem tremendo Devagar Vem tremendo Vem tremendo Que o badala vai tocar Agora que seja o dia vai fazer todo mundo temer D.D. Rafael a nova onda é com você Figura me é gatinha Treme, treme, joga o laço Figura me é gatinha Treme, treme, joga o laço Agora o DJ da Arlan vai ensinar Faz a caretinha Faz a caretinha Faz a caretinha E treme me é gatinha Faz a caretinha Faz a caretinha Faz a caretinha E treme me é gatinha O maior sucesso em tecno-melody Marrom, branco e zabelense DJ Júlio Vidal DJ Arlan Bato A Lama 2 Não vai